Notícias do dia. Nessa edição você fica por dentro dos seguintes assuntos. Confrontos deixam vários mortos entre a faixa de Gaza e Israel. Campanha contra o aborto gera polêmica em Roma. Governo Federal cria nova loteria. Seu informativo diário está começando. A terça-feira em São Paulo terá sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 28 graus. No Rio de Janeiro o dia será de sol sem previsão de chuva. Máxima de 32 graus. Em Brasília o tempo será de sol com pancadas de chuva a qualquer momento. E máxima de 27 graus.